Vamos orar agora, se você puder, feche os seus olhos, esse é um momento tão importante. Feche os seus olhos e vamos orar. Glória a Deus. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por este momento. Pai, obrigado, senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida e principalmente pelas vitórias que o senhor nos dá. A tua palavra diz que as misericórdias do senhor são a causa de não sermos consumidos e são elas que se renovam a cada manhã. Por isso, meu pai, nós tomamos posse do teu perdão, da tua graça, do teu amor. Ó, meu Deus, nos ajude a sermos sensíveis ao teu Espírito Santo e nos proteja de qualquer mal, nos mantenha seguros na tua presença. Senhor, nós nos achegamos a ti hoje com o coração cheio de medo, de incerteza. Estamos passando por uma tempestade, senhor. Sentimos que não temos forças pra continuar, por isso nós clamamos, ó pai, segura na nossa mão, nos ajude, ó Deus, superarmos essas dificuldades, pai, físicas, emocionais, financeiras ou em qualquer outra área da vida, meu pai. Nós temos olhado ao nosso redor, só enxergamos gigantes, obstáculos imensos que parecem intransponíveis e assim como Josafá, meu pai, muitas vezes nós sentimos que não temos poder contra os desafios da vida e não sabemos qual caminho seguir. Ó, meu Deus, nos ajude a lembrar que não podemos depositar a nossa confiança em nós mesmos, na nossa sabedoria, no dinheiro. Nós muitas vezes, pai, sentimos medo do futuro, medo do que pode acontecer, mas a nossa esperança está em ti. Pai, nós voltamos o nosso coração ao senhor, pai, nós não aceitamos mais o medo. Nos ajude, meu pai, a vencermos qualquer mal, qualquer coisa que hoje tem nos afligido, que tem tirado a nossa paz. Dá-nos uma fé sobrenatural, meu pai, uma fé que enxerga além das circunstâncias, uma fé que não aceita a derrota, não aceita o fracasso. Senhor, nos enche de esperança hoje, meu pai. E eu aproveito esse momento também para orar por essa pessoa que tem sofrido tanto com essas dores de cabeça, são tantos problemas que a pessoa não consegue suportar e isso reflete no seu corpo. Ó, senhor, eu peço, estenda as tuas mãos poderosas, dá a essa pessoa, meu pai, alívio para esta dor, a dor no corpo, a dor na mente. Senhor, meu pai, quantos agora estão enfrentando tratamentos, medicamentos fortes, pai, não conseguem dormir, não consegue ter um dia de paz sequer, mas eu te peço, Jesus, tira essa aflição, tira, Jesus, essa aflição agora, pai, essa dor nas juntas, pai, essas doenças que o médico diz que não tem como se curar. Jesus, tu és o médico dos médicos, traga a paz, traga também, senhor, a cura. Eu ministro cura, senhor, cura completa em cada área do corpo, em cada célula desajustada, em cada problema de coluna, problema de cabeça, problema nas juntas, no corpo inteiro, pai. Jesus, muda esse diagnóstico, senhor, que essa pessoa possa voltar ao médico, que o senhor faça reverter todo o avanço da doença, todo o câncer, tudo, Jesus, vai colocando a tua mão de poder, senhor, nós precisamos de ti, senhor, para enfrentar as batalhas. Ó, senhor, eu oro também por este homem e esta mulher que tem enfrentado, senhor, as tentações, tentações, no relacionamento, jovens solteiros estão enfrentando a luta da pornografia, da prostituição, Jesus, liberta essas pessoas do pecado, liberta também, senhor, este homem e esta mulher que estão casados, mas que tem pensamentos impuros, fica pensando em outras pessoas, senhor Jesus, rompe todo o mal, tira, senhor, toda a tentação do inimigo, não nos deixe cair na tentação, mas que a gente possa demonstrar o amor para aquela pessoa que decidiu se casar conosco, senhor, cuida das famílias também, pais que se levantam contra filhos, filhos contra pais, tira, senhor, toda a divisão na nossa casa, não aceitamos mais a mão do inimigo no nosso lar e que o senhor proteja, guarde a vida dos nossos filhos, meu pai, como é difícil esse mundo que nós estamos vivendo, mas eu creio que os anjos do senhor estão sendo enviados agora em favor dos nossos familiares, nossos amigos, pai, eu creio que o senhor está nos livrando de todo o mal e em nome de Jesus que eu já te agradeço, meu pai, tu és maravilhoso, obrigado por tudo que o senhor fez aqui hoje e ainda irá fazer em nossas vidas, em nome de Jesus eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Eu quero ler com você uma passagem que se encontra em Segunda Crônicas, capítulo vinte, o versículo doze, diz assim, ó nosso Deus, não os castigará por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Aleluia. Irmãos, essa parte do livro de Segunda Crônicas conta a história do rei Josafá e do povo de Judá que estavam enfrentando sérios problemas porque a nação estava sendo ameaçada pelos reinos dos Moabitas, dos Amonitas e dos Meunitas. Até que certo dia, um mensageiro foi até o rei e avisou que um exército gigantesco estava marchando em sua direção. Tente imaginar isso, irmãos, você receber uma notícia de que você está sendo perseguido, está sendo cercado e você não sabe para onde correr, não há o que fazer. E foi exatamente assim que Josafá se sentiu, ele ficou desesperado, com muito medo daquele ataque, porque os exércitos daqueles reinos eram muito mais fortes e numerosos que o dele. Então, ele buscou ao senhor e ele fez uma oração que nós acabamos de ler nessa passagem e ele disse, Deus, o senhor não vai castigá-los? Nós não temos força para lutar contra esse exército imenso. Nós não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Então, o rei naquele momento chegou a três conclusões. Primeiro, ele chegou a conclusão que ele não tinha nenhum poder contra os inimigos. Por mais que ele tivesse muito armamento, tivesse um exército à sua disposição, não seria suficiente. Segundo, ele não sabia o que fazer, não tinha a mínima noção do que deveria fazer. E terceiro, ele precisava voltar toda a sua fé para Deus. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo aqui estão exatamente nessa situação. Você sabe que não tem poder contra o inimigo que tem se levantado, você não sabe também o que fazer e você reconhece que precisa de Deus, porque é só ele para mudar a sua vida. Eu vejo aqui muitas pessoas com uma vida totalmente bagunçada, uma vida desorganizada, cheia de derrotas, cheia de problemas. Irmãos, eu não julgo vocês, sabe por quê? Eu já tive isso. Eu já vivi uma vida miserável, uma vida escrava do pecado, cheia de confusões na minha mente, eu não sabia a razão da minha existência, eu tinha um vazio existencial muito grande. Irmãos, a minha vida era uma solidão, apesar de eu sempre sorrir, apesar de eu ter muitos amigos, todo mundo gostava de mim, mas irmãos, eu não sabia a dimensão do vazio que estava na minha alma. E aí então, um dia eu fui convidado para ir numa vigília de oração, eu me lembro como se fosse hoje, foi na última semana de janeiro de dois mil e dois. Foi há muito tempo atrás e naquela vigília eu cheguei a conclusão de que só Jesus podia mudar a minha vida. Eu ouvi uma palavra muito forte, muito impactante, ali Deus tocou no meu coração e foi naquele momento que eu falei, Jesus, me socorre, Jesus, o barco está afundando, me tira dessa situação e então Jesus encontrou fé dentro de mim e ele me socorreu e naquele momento Jesus entrou na minha vida. Eu clamei para que ele se tornasse o meu senhor e salvador e o Espírito Santo naquele momento encheu meu coração de paz, veio uma paz assim que eu não sabia explicar da onde, mas era o próprio Deus colocando dentro de mim. Naquele momento, irmãos, eu comecei a adorar a Deus, eu comecei a orar por mim, pela minha família, meus parentes, me veio uma compaixão muito grande, uma graça que eu não conhecia e eu me senti liberto completamente das minhas amarras, dos meus pecados e a partir daquele momento eu nunca mais fui a mesma pessoa. Naquela vigília, eu comecei a abraçar todo mundo e eu dizia, Deus falou comigo agora, Deus acabou de me visitar, eu senti a presença de Deus. Irmãos, foi um tempo maravilhoso, mas os dias se passaram e então o inimigo se levantou com todas as forças e eu não sabia mais o que fazer, mas então eu clamava a Deus e Deus me dava livramentos e é assim que vai acontecer com você, é de luta em luta, mas também de glória em glória, em todas as coisas você será mais do que vencedor, amém? A Bíblia diz no Salmo trinta e quatro, versículo dezenove, que muitas são as aflições do justo, mas o senhor o livra de todas. Então, eu estou aqui hoje para profetizar, Deus vai te libertar, ele vai te livrar de todas aflições, amém? Você crê? Escreva aqui nos comentários, eu creio em milagres, aleluia. E então, irmãos, voltando aqui a história do rei Josafá, ele e todo o povo estavam orando, clamando, jejuando e foi então que Deus levantou um menino ali e esse moço começou a profetizar e entregou uma palavra profética pra eles. Olha só o que Deus disse para o povo, está em segunda crônicas, capítulo vinte, o versículo quinze ao dezessete. Preste muita atenção, a palavra diz assim ó, escutem-me, todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, escute rei Josafá, assim diz o senhor, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amanhã, marchem contra eles, vocês os encontrarão vindo, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições, depois fiquem parados e vejam o livramento do senhor. Não tenham medo, nem desanimem, pois o senhor está com vocês. Amém? Olha que lindo, irmãos, como é bom a gente receber uma palavra no meio de tanta dificuldade, no meio de tanta acusação, perseguição e ali naquele momento, Deus entregou uma palavra poderosa, sabe o que ele quis dizer? Que eles não deveriam pegar em armas, Deus lutaria por eles e então Josafá e o seu exército partiram e colocaram ministros de louvor na frente da batalha, de acordo com a instrução que Deus deu e a Bíblia conta que enquanto eles cantavam e louvavam ao senhor, os inimigos começaram a se confundir e eles começaram a lutar entre si e se destruíram e para a honra e glória do senhor, naquele dia houve um grande livramento, o povo não precisou guerrear, pois o senhor lutou por eles. Deixa eu dizer uma coisa aqui que eu sinto no meu espírito, tem pessoas aqui que precisam tomar decisões e estão morrendo de medo, porque não sabem como será daqui pra frente. Deixa eu te falar uma coisa, você não vai precisar lutar, Deus guerreará por você, faça o que tem que ser feito, não questione, não duvide, Deus te dará a vitória, tá bom? O Espírito Santo tá falando contigo agora, não desanime, não retroceda, olha para a frente, olha para Jesus e ele vai te dar a vitória, não tenha medo se tiver que romper com o relacionamento, se tiver que tomar uma decisão difícil, se tiver que renunciar alguma coisa, Deus te dará em dobro lá na frente, mas pra isso, você tem que fazer o que é certo, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, respire fundo e Deus te honrará através da sua obediência. Aleluia, então irmãos, nós devemos entender que existe sim provações, o mal está aí em todo lugar, mas Deus é aquele que nos guia, que nos dá a vitória e a Bíblia diz que o maligno não nos toca quando nós estamos com Jesus e talvez você esteja se perguntando aí, mas pastor, como que eu posso ter uma atitude de fé, por isso eu quero que você preste muita atenção, porque você vai aprender três lições muito importantes com o rei Josafá, que vão te levar a vitória nessa batalha espiritual que você tem passado, amém? A primeira coisa que você tem que fazer é lutar contra o medo, vença esse medo que hoje tem te perturbado, assim como Josafá colocou sua fé em Deus, ele fez com que o medo desaparecesse, por mais que ele estivesse ali desesperado, ele apresentou tudo em oração. Irmãos, muitos homens e mulheres da Bíblia morreram de medo em várias situações, mas o que fez a diferença foi a fé depositada no senhor, amém? Quantas pessoas por causa do medo deixam de fazer coisas, deixam de ir atrás dos seus sonhos, deixam de pregar o evangelho, deixam de começar um projeto novo e aí irmãos, a vida delas fica travada, por quê? Porque o medo é o maior causador de fracassos na vida das pessoas, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então se você quiser andar com o senhor e viver tudo que ele tem pra você, tem que haver fé no seu coração, amém? E eu preciso te falar uma coisa, existe uma semelhança e uma diferença entre as pessoas de sucesso e aquelas que não têm sucesso e a semelhança entre elas é que as duas têm medo, as duas passam por momentos de medo, de incerteza, só que a diferença é que as pessoas de sucesso, elas não se paralisam por causa do medo, elas tomam atitude, independente daquilo que elas estão sentindo, elas vivem pela fé e a outra pessoa que fracassa é aquela que se deixou dominar pelo medo e não buscou a Deus e é por isso que a Deus não nos dá um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, não aceite se acovardar, Deus está te dando poder hoje, amém? A segunda atitude que você tem que tomar é agir de acordo com a sua fé, não adianta também você apenas acreditar, você tem que dar um passo, você tem que ter uma atitude de fé, assim como o rei Josafá já sabia o que teria o que fazer, mas agora ele pôs em prática, ele reuniu os ministros de louvor e por mais que parecia loucura, ele obedeceu e qual foi o resultado? A vitória chegou na mão dele, na mão do seu povo e então irmãos, nós precisamos entender que Deus vai nos dar vitória se nós tivermos uma fé, uma fé ousada. Tente lembrar, por exemplo, de Moisés, Moisés estava diante do mar vermelho e aí aquele povo começou a se desesperar e começou a falar, Moisés, você nos trouxe aqui porque faltou túmulo lá no Egito? É pra gente morrer aqui? Mas naquele momento, Deus falou com Moisés, por que o povo está clamando? Diga a eles que marchem. Irmãos, eu fico imaginando naquele momento Moisés estendendo o cajado e o povo começando a marchar e foi então que o mar foi se abrindo gradativamente. A Bíblia não diz se o mar se abriu de uma vez por todas ou se ele foi abrindo aos poucos, mas eu tenho a minha opinião, eu acredito que o mar foi se abrindo a medida que o povo passava, tudo porque Deus queria que aquele povo continuasse crendo, continuasse dependendo do Senhor, amém? E em terceiro lugar, se você quer ter vitória na sua vida, louve a Deus no meio da dificuldade. Olha, Josafá colocou a fé dele em ação quando ele começou a louvar mesmo diante dos seus inimigos e nós sabemos que se uma nação quiser vencer uma guerra, ela precisa colocar os melhores soldados à frente de combate. Só que irmãos, nessa passagem aqui, nós percebemos que Josafá fez o contrário, ele não mandou os melhores soldados à frente, ele mandou os músicos para marcharem cantando, louvando ao Senhor. E sabe qual era a música que eles cantavam? Ela dizia assim, o senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Será que você pode dizer isso aí na sua casa, no seu trabalho, nesse carro? Diga isso, o senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh irmãos, o céu se alegram quando os filhos de Deus louvam e adoram ao Senhor. Nós vemos um outro exemplo na Bíblia do apóstolo Paulo, ele estava preso, acorrentado, tinha sido chicoteado, ele e Silas estavam preso e a Bíblia diz que a meia-noite, ou seja, na hora mais escura, eles começaram a louvar ao Senhor. Nós não sabemos o que eles estavam cantando, qual hino eles estavam entoando ou se eles estavam simplesmente dizendo o senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas a verdade é que enquanto eles louvavam, os outros presos ouviam e de repente as cadeias se romperam, a cadeia se abriu e Deus deu grande livramento para eles. Oh, meus amados, eu creio que vocês não chegaram aqui por acaso, Deus tem algo especial e agora nós vamos orar e eu quero que você guarde no seu coração o que Deus disse para Josafá e o seu povo. Ele disse assim, não tenha medo nem fique desanimado por causa desse grande exército, pois a batalha não é sua, mas é minha. Amém? Aleluia. Olha, nós vamos orar, mas eu vou pedir pra você depois da oração, você vai clicar no botão compartilhar, está aqui embaixo do vídeo, você vai selecionar o WhatsApp e aí eu creio todas as pessoas que aparecerem ali, Deus vai direcionar você para mandar para pessoas específicas, são pessoas que Deus vai tocar no coração delas hoje e elas vão te agradecer, tá bom? O Espírito Santo está dando essa direção e eu creio que ele vai te usar poderosamente hoje. Aleluia. Então nós um um